Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu vou abrir um saco gigante cheio de presentes! Parece o saco do Papai Noel, não é, Luiz? Deve ter um monte de presente aqui e o mais legal de tudo é um monte de presente misturado! Eu não tenho ideia do que tem aqui dentro, eu só sei que tem muita coisa legal! Basicamente, aqui dentro deve ter todo tipo de presente, presente gigante, presente pequeno e eu já vou começar, Luiz! Vai, Lucas! Você de casa tá curioso pra saber quais presentes tem aqui? Eu já vou pegar um aqui, hein? Peguei uma caixona, Luiz! Olha só isso, Luiz! Um, dois, três e... Uou! Olha isso aqui, Luiz! O que será isso, Lucas? Um jogo de ursinho! Olha aqui, vários ursinhos! Agora, como é que será que brinca com isso? Será que é assim? Pera aí! Ô, Lucas, assim vai quebrar! Isso daí é só embalagem! Não é assim que se brinca, não! É só embalagem, Lucas! Isso aqui é a embalagem? É a embalagem de ursinho! Desde o começo eu já sabia disso, né, Luiz? É a hora que isso aqui é embalagem! Tem que abrir aqui, olha! O que será isso? Uou! O que será isso? A embalagem a gente rasga mesmo! O que será isso aqui, Luiz? Aqui tá escrito, a pista brilha no escuro! Uou! Sério? Será que brilha mesmo? Será que é uma pista de corrida, Luiz? Será que é igual Hot Wheels? Ih, não é não! Eita! Parece um monte de doce! Parece Lego! Parece um monte de Lego! O que é isso, Luiz? Acho... O quê? Tem pista sim, Luiz! Aqui! Eu só não tenho a menor ideia de como que se brinca com isso! Vamos descobrir e testar esse brinquedo agora! Muito bem, gente! A pista de corrida já tá montada! Olha aqui, Luiz! Como que é esse brinquedo! E basicamente, a gente tem que apertar um botão e ele vai andar sozinho, Luiz! Sozinho? Será que vai dar certo? Ah! Vamos ver se o primeiro presente que eu recebi já vai ser muito legal! Um, dois, três e... Anda! Anda! Que isso! Onde tá andando, Luiz? Luiz, ele tá andando sozinho! E ele sobe montanhas e ele caiu! Será que ele tá bem? Alô, motorista? Tá bem? Gente, o carrinho sozinho consegue subir essa ponte aqui! Ele realmente é legal! Vamos apertar aqui pra ver! Vai, carrinho! Vai, carrinho! Vai, carrinho! Agora sobe de novo! Sobe de novo! Luiz e Lindo... Acho que ele tá me translando! E, gente, o legal dessa pista aqui é que você pode desmontar ela toda e fazer de outro jeito, da forma que você quiser, ó! Vou colocar essa pista aqui, ó, pra subir aqui! Será que ele vai subir? Será que ele vai subir? Um, dois, três e... Vai, carrinho! Foi, Luiz! Subiu, subiu! Só que acabou a pista! Eu acho que eu vou ter que comprar muito mais pista dessa daqui pra poder brincar, né? Lucas, que tal fazer isso na Netolende inteira? Mas colocar pra subir lá no terraço da Netolende no teto? Sim, segundo, terceiro, primeiro andar em todos os andares! Na piscina! Pode ser legal, Luiz! Só que eu não sei se vai dar certo! Será que vai dar certo? Será? Vamos apertar aqui de novo pra ver se ele vai andar! Sobe, sobe, sobe! Uou! Quase que ele subiu, tu viu, Luiz? Eu vi! Vamos ver de novo aqui! Vai, carrinho! Sobe, 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 sobe! Tá quase! Um, dois, três e... Sobe, 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 sobe! Eita, quase que ele subiu! Agora ele vai subir, quer ver, Luiz? Quero ver! Um, dois, três e... Sobe, carrinho, sobe, carrinho, sobe, carrinho, sobe, carrinho! Uou! Viu que ele subiu, Luiz? Eu vi, com a tua mão! Pelo menos ele subiu! Eu vou ter que comprar um monte dessas pistas aqui pra gente poder fazer na Netolende inteira! E se você já gostou do nosso primeiro presente, se inscreve aqui no canal, porque quando a gente bater 15 milhões de inscritos, eu vou fazer um vídeo tirando toda a minha barba, Luiz! Pela primeira vez na internet, se você quer muito me ver sem barba, se inscreve no canal e pede pra todo mundo se inscrever! Quanto mais rápido a gente bater os 15 milhões de inscritos, mais rápido eu vou fazer o vídeo sem barba! E agora eu vou fazer uma pista redonda, Luiz! Vamos lá, vai! Vamos ver o que ele vai fazer! Será que ele vai andar direitinho? Vamos ver! Um, dois, três e vai carrinho, vai carrinho! Tá aí! Uou! Uou! Luiz, ele anda sozinho! Uou! Olha isso! Sobe e desce, dá uma voltinha, sobe e desce, dá uma voltinha, sobe e desce! Luiz, você sabe que ele vai ficar andando aqui pra sempre, né? Se deixar, ele anda pra sempre! É, só se a bateria acabar, né, Luiz? Quando a bateria acabar, a gente bota outra bateria! Agora, apaga a luz pra ver se ele realmente brilha no escuro! Uou! Olha que lindo! Que carrinho lindo! Gente, com certeza é o primeiro presente e é muito legal e divertido! Eu quero mais presentes! Mais! Pega mais! Eu vou pegar logo dois! Eu vou pegar logo dois! Peguei um! Cadê? Vou pegar outro! Vou pegar outro! Lucas, o carrinho bateu! Eita! Desliga! Peguei outro aqui, Luiz! Peguei dois presentes! A embalagem é igual! Será que é igual? É igual! Deixa eu abrir aqui o primeiro! Luiz! Luiz! Você não vai acreditar, Luiz! O que é isso? É o que eu tô pensando! Tambor da Luna! Eu adoro o chão da Luna! E o que é o outro? São os melhores presentes da minha vida, Luiz! Olha isso! Uma coleção de Pikachu! De vários tipos! Olha isso aqui, Luiz! É do Pokémon GO! Tá vendo? Vamos abrir esses Pikachu aqui pra gente ver! Será que ele faz barulho? Ai, meu Deus! Faz barulho, Luiz! O Pikachu faz barulho! O Pikachu faz um monte de barulho! Gente, olha como é que são bonitinhos os Pikachus! Esse aqui, olha a boquinha dele como é que é! Esse aqui tá com a mão aberta! Olha que legal! Luiz! O quê? Esse daqui tá piscando! Vê se eu tô igualzinho! Eu tô igualzinho o Pikachu! Eu acho que o Pikachu não é tão feio assim! Pika! A pica! Acho que eu me empolguei! Tá vendo, Luiz? Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Mas eu vou abrir aqui, olha! O tambor da Luna, Luiz! Vamos lá! E vamos cantar a música da Luna? Vamos! Olha só que tambor legal, Luiz! É da Luna! É muito legal! Deixa eu botar aqui na minha cabeça! Será que cabe? Claro que cabe, Luiz! Eu ainda sou uma criança! E agora vamos lá! Eu quero saber! Por que que o gato mia! Eu quero saber! Mas machuca brincar com esse brinquedo! Lucas, olha onde você tá batendo! Desde o começo eu já sabia disso, né, Luiz? Eu quero saber! Por que que o gato mia! Você tá fazendo aula de música, Lucas? Não, acho que eu tô precisando, né? Muito legal o tamborzinho da Luna pra gente bater assim, olha! Acho que não se brinca assim, não, né? Depois eu peço ajuda pra Luna me ensinar a brincar! Mas tem mais brinquedo aqui, Luiz! Tem mais presente? Tem! Cadê? Tem muito mais! Deixa eu abrir mais um grandão aqui, ó! Uou! Olha o tamanho desse presente, Luiz! Olha o tamanho disso! O que será que é? Não sei! Star Wars? Hum, eu acho que é da Patrulha Canina! Vamos ver! Quase que você acertou! Uou! É do Homem de Ferro! E parece que vem a arma do Homem de Ferro! Olha aqui, Luiz! Uou! Nossa! Será que ela é forte mesmo? Deve ser! Vamos testar! Ô, Lucas! Ai, ela é forte mesmo! Ou melhor, não é não, Luiz! É de borracha! É de borracha! É melhor parar, né, com isso! Aham! Que legal! Olha isso! Mas pra isso vem o capacete, pra se proteger! É verdade! Olha aqui! Olha aqui! É a máscara do Homem de Ferro, Luiz! Só não cabe na tua cabeça, né? O único problema é que não cabe na minha cabeça! Por que que eu cresci? Só por fora, né? Porque por dentro ainda sou uma criança de 5 anos! Mas eu vou conseguir colocar essa máscara! Vamos lá, então! Eu vou conseguir! Uou! Consegui! Uou! Consegui, Luiz! Eu sou o Homem de Ferro! É, você só sabe que ela tá faltando um pouco, né? Por quê? Tá um pouquinho pequena, tua boca tá de fora! Claro que não! Tá igualzinha da foto aqui, olha! Tua boca tá de fora! Tua boca, Lucas! Teu queixo tá todo de fora! Mãe! O Luiz tá implicando comigo! Mas dá pra brincar, Lucas! Só porque eu já sou grande e o brinquedo é pra criança! Mas dá pra brincar, Lucas! Dá pra brincar? Dá! Verdade! Ó, isso aqui eu posso usar como escudo, tá vendo? É diferente, né? A gente usa como escudo assim, ó! E faz assim, ó! Dá pra criar uma brincadeira muito legal aqui, Luiz! Sabe qual é? Igual as brincadeiras dos parques de diversão, junta assim, olha! Uma pista na outra, tá vendo? Aham! Aí você liga o carrinho pra ele andar, ó! Vamos ver se ele vai andar! Andou! Andando! É igual aquele brinquedo que levanta o negócio e você tem que bater no jacaré! Aí levanta o outro e tem que bater no outro! Aí levanta o outro e tem que bater no outro! Aí aqui vem o carrinho e a gente tem que bater no carrinho! E acabou a pista! Acho que eu não consegui! Pera aí! Mais uma vez! O carrinho vai vir! Ele vai passar aqui, Luiz! E quando ele passar aqui, eu vou fazer assim, quer ver? Olha só! Um, dois, três e... Vem aqui! Vem aqui! Eu não consigo! Vem aqui! Vem aqui! Acho que eu não consigo! O carrinho é muito rápido! Ou você é muito lento! Mas agora eu vou conseguir! Um, dois, três e aqui, olha! Não consegui! Um, dois, três e... Eu não consigo! Agora eu vou conseguir! Vem aqui! Vem aqui! Vamos tentar mais uma vez aqui na pista! Um, dois, três e... É! Que primeira! Consegui! Eu não falei que eu era incrível? Porque eu tenho habilidade com a arma do Homem de Ferro! Ai! Foi você? Não, não fui eu não! Foi você! Não é, Luiz? Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego! O que foi você sim? Vem aqui! Ai, 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 ai! Muito bem, gente! Já abrimos tantos brinquedos! Já teve pista de corrida, Pokémon, Homem de Ferro! E agora, Luiz? E show da Luna! Vamos abrir as coisas! Que? Já teve show da Luna! Show da Luna! E eu quero mais! Eu quero mais brinquedo! Eu quero mais brinquedo! Eu vou pegar esse daqui! Olha que presente bonito! A embalagem parece da Monster Highs! E agora eu vou pegar mais um brinquedo aqui! Da Monster o que, Lucas? Monster Highs! Tem mais um aqui! E vou pegar mais um, Luiz! Vou pegar mais um! Na verdade, eu vou pegar tudo! Chega! Chega! Eu quero abrir logo todos esses presentes! Tem mais aqui! Tem mais um aqui dentro! Tem mais um! Ih, esse deve ser surpresa! Esse aqui é surpresa! Uou! Tem mais dois! Tem mais dois aqui dentro! Vamos começar por esses dois? Vamos! Eu vou abrir esse daqui primeiro! Vamos ver o que tem aqui! Um, dois, três e... Uou! Ih, Luiz! Ganhei um chiclete! Chiclete? Eba! Como é que bota um chiclete de presente, gente? Quem é que dá chiclete de presente? Ah, porque o pessoal sabe que você gosta de doce, né? Sim, mas por que que me dá um chiclete de presente? Gente, como que alguém coloca um chiclete em presente? E o pior, o chiclete ainda é de cereja, Luiz! Olha aqui! Eu não gosto de cereja e você sabe disso! Lucas, só vem um! Esse chiclete tá esquisito! Só vem um! Como é um chiclete de cereja, eu vou até deixar ele aqui, olha! Não, Lucas, eu acho que é pra abrir! Vou abrir outro presente! Ah, então vai ficar pra mim, tá? Eu vou pegar pra mim! É, eu vou pegar pra mim! Não, eu adoro chiclete de cereja! Eu vou pegar! Adoro tanto que olha aqui que eu vou comer! Dona aqui que eu vou comer! Dona aqui que eu vou comer! É chiclete trollagem? É chiclete trollagem, Lucas! Como assim chiclete trollagem, Luiz? O negócio pegou fogo! Sim, é trollagem! Agora, será que é gostoso? Não, Lucas! É só pra trollar mesmo! Você podia ter me falado que não era um chiclete de verdade, né, Luiz? Trolei! Queria ver eu tomar susto, né? Então, peraí, foi você que me deu esses presentes? Eu? Já que você já sabia que era trollagem? Eu nada! Como que você sabia que era um chiclete trollagem, Luiz? Não fui eu sozinho! Não fui eu sozinho! Como será que isso aqui funciona, Luiz? Caramba, o chiclete realmente... Tu viu que ele explodiu? Até que eu gostei do presente, Luiz! É bom pra trollar! Dá pra eu fazer várias trollagens com o Felipe e com a Tayane! Oi, Tayane! Tudo bem? Você quer um chicletinho? Claro, Lucas! Eu como qualquer coisa! Eu adoro comer! Então, toma! Gostei do brinquedo! Muito obrigado você que me deu! E agora vamos abrir os outros presentes! O que é isso? O que é isso? Sei lá, esquisito! O que é isso? O que é isso? Abre isso, Lucas! Me deu uma embalagem? Não! Eu não quero ganhar uma embalagem! Eu vou abrir outra! Ô, Lucas! Aquilo ali não é só uma embalagem! Prefiro esse aqui! Ô, Lucas! O que é? Aquilo ali é um relógio! Como é que isso aqui é um relógio, Luiz? Se não fica direito, não tem nem hora! Tira esse plástico! Isso é embalagem! Ah, isso aqui é embalagem? É embalagem! Tem certeza? Certeza! Desde o começo eu já sabia disso, né, Luiz? Ah, sim! Tem um relógio aqui dentro, olha só! Que lindo! Quem será que te deu? E é azul! Uou! Isso é um pouco grande, né? É um relógio grande? Não sei quem me deu! Você? Foi você? Não, não fui eu! Não sabia desse relógio! Deixa eu ver se ele fica bom no meu pulso! Prendei aqui, ó! Luiz! Eu acho que ele é muito pesado pra ser um relógio! É muito pesado, né? Eu acho que isso aqui não é um relógio, não! É o... É o Omnitrix do Ben 10! Ai, não! Eu vou me transformar no Ben 10! Sério? Com certeza no quatro braços, quer ver? Um, dois, três e... Virei o quatro braços! É feioso, mas não é monstro, não! Tá muito engraçado pro meu bolso! Só que esse relógio aqui é gigante, Luiz! Olha isso! Ih, não sai! Eita! Tô preso, Luiz! Luiz, eu tô preso! Eu tô algemado, Luiz! Me ajuda, Luiz! Eu acho que não tá mais! Acho que ele saiu! Quem é que me deu um relógio desse, gente? Pelo amor de Deus! Eu não uso um relógio desse tamanho! Mas eu gostei muito do chicletinho! Tem mais brinquedo aqui, Luiz! Tem mais brinquedo aqui, ó! Mais presente! Que isso? Uou! É de brincar? É ioiô? É ioiô, Luiz? É tipo um monstrinho que quica! É, mas é difícil de controlar o monstro! Ele brilha! Ele brilha? Brilha aqui, ó! Deixa eu apagar a luz aqui pra ver! Apaga a luz! Uou! É tipo uma bolinha de pingue-pongue, tá vendo? De monstro! Olha aqui! Uou! Até que é legal, não é? Aham! O único problema, Luiz, é que ele é gosmeto! Oi! Ele tem os tentáculos aqui assim, olha! Eita, Lucas! Tá vendo, Luiz? Eu falo pra você que às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Perdeu uma bolinha do brinquedo já! E acabei de ganhar! Mas eu gostei dele, Luiz! Mais do que esse relógio trambolhão gigante! Olha só, você bota aqui no dedo, olha! E aí você brinca assim, olha! Olha isso, Luiz! Que divertido! É legal! Bateu em você? Bateu na minha cabeça! E não arrebenta não, olha lá! Ó! É muito resistente! Tá vendo? Ele não arrebenta de jeito nenhum! E você joga, e joga, e aí faz assim, olha! Eu gostei dessa bolinha aqui, Luiz! Dá pra fazer um monte de brincadeira com ela, olha! Você pega e joga ela na parede, assim, olha! E é isso! E agora vamos abrir os outros brinquedos também pra ver o que que tem! Só que eu vou fazer diferente, Luiz! Vai fazer o quê? Vamos jogar tudo pro lado aqui, e vamos abrir tudo de uma vez! O que será que a gente vai encontrar aqui? O que será que a gente vai encontrar nesse daqui? Vamos abrir esse aqui também! Ih, ganhei uma panela! Ih, Luiz, ganhei uma panela! Que legal! Eita, panela! Que legal! Ganhei uma panela pra cozinhar! E o que é isso aqui que eu ganhei? O que mais é esse daqui? Luiz! É aquele brinquedo que eu já gravei vídeo! Uou! Que ele não arrebenta! Será que ele fica do tamanho daquele lá? Se esticar? Não sei, vamos testar! E abrir mais um aqui! Uou! Star Wars, Luiz! Finalmente ganhei o Star Wars! Isso aqui é coisa do Rony, porque o Rony gosta de Star Wars! Agora, como é que brinca com esses brinquedos aqui? Chegou a hora de testar! Eu só não sei como é que essa panela aqui funciona! É panela isso, Luiz? É, uma panela pra fritar aquelas frigideiras pra fazer o... Ô Lucas, balança de novo isso! Eu acho que é aquilo pra botar sabão, fazer bolada de sabão! Claro que não! Isso é uma raquete de ping-pong aqui, ó! Furada? Joga assim! Furada assim? Ela tá furada, né? Parece uma joaninha! Eu não sei o que é, Luiz, vamos descobrir! Mas primeiro, vamos abrir esse brinquedo do Star Wars aqui! Muito bem, gente! Olha que boneco incrível do Star Wars, Luiz! Caramba, os presentes hoje estão muito legais! Eu adoro abrir presente! E se você gosta de abrir presente também, mostra esse vídeo pra todos os seus amigos! E comenta aqui embaixo qual presente vocês mais gostaram! Vamos ver como é que funciona isso aqui! Luiz, eu acho que isso aqui é uma nave! É uma mochila de nave pra ele voar! E será que ele voa mesmo? Será? Vamos ver! Um, dois, três e voa! Eu acho que tá faltando combustível! Vamos colocar aqui! Olha só, ele também tem uma arminha, olha! Pra vencer o Darth Vader! Porque ele é do bem! E ele chega e atira no Darth Vader assim, ó! Loucos, Darth Vader é o chefe dele! Ele é do mal! Ele é do mal! Sai daqui! Cadê o Pikachu pra me defender, Luiz? Não sei! Pikachu, vai! Me salva agora desse malvadão, Pikachu! Choque do Trovão! Acho que ele tá chorando! Imagina só uma batalha entre o Darth Vader e o Pikachu! Ele não é o Darth Vader, Lucas! Ele não é o Darth Vader? A Stormtrooper! Saúde! A Stormtrooper! Eu só sei que o Pikachu venceria a batalha, porque ele ia dar um choque do Trovão assim, olha aí! Pó! E o Pikachu vence a batalha! E tem mais brinquedo, Luiz! Tem mais? Tem! Aquele que a gente estica e não arrebenta de jeito nenhum, ó! Pode esticar ele à vontade aqui! Olha isso, Luiz! Caraca, não arrebenta! Olha isso, Luiz! Cadê? Me dá uma perninha aqui! Peraí que eu vou... Não vai arrebentar? Vai arrebentar assim, aqui, ó! Vai, vai, vai! Arrebenta, arrebenta, arrebenta! Ih, ele tá torto! Olha isso, Luiz! Eita! Olha como é que ficou o boneco! Gostei dele! Mas eu acho que eu consigo arrebentar! Olha isso, Luiz! Eita! Luiz, esse boneco aqui, ele é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida! Porque ele estica! Olha só, olha só, olha só! Olha o que dá pra fazer com o boneco! Dá pra fazer assim, olha! E aí você pode puxar, ele é próprio, gente! Pra você tentar arrebentar! Só que ele não arrebenta, olha isso! Ele fica igual uma girafa e não arrebenta! Legal, não é? Lembra do vídeo que eu fiz com ele gigante? Lembro! Bota um trechinho dele aí! Tem que esticar ele, estica bem! Estica ele! Vai! Uou! Que isso? Ele tá sozando! Que isso? Segure-me, Lucas! Meu Deus! Um abraço a ele! Vai! Tá vendo, Luiz? Foi impossível arrebentar! Impossível! E esse pequenininho aqui também é impossível! Uou! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! É difícil, Luiz, não dá não! Mas olha como é que ele fica! Olha só, o homem mais esquisito do mundo! O que será que tem aqui dentro? Será que dá pra abrir? Eu acho que dá! Vamos fazer uma força aqui, ó! Uou! Você abriu ele! Eu abri! Eu abri o boneco, Luiz! Uou! Luiz, eu arrebentei o boneco! Eu consegui! Ô, Lucas, é um gel! Eu sou o homem mais forte do mundo! Você viu que eu consegui arrebentar! Uou! Uou! Agora o que ele tem dentro? Mistério revelado, Luiz! Uou! A gente descobriu o segredo do boneco que não arrebenta nunca! É esquisito! Parece uma cola, né? Olha só! Cara, esse vídeo vai entrar pro recorde do mundo, Luiz! Eu acho que nunca mostraram o que tem dentro desse boneco aqui! Eu tô fazendo isso pela primeira vez, Luiz! E é uma cola! É uma cola? O boneco vem com cola! Que engraçado, não é? Aham! Eu não acredito que tudo era só uma colinha, Luiz! Agora estica ele, vê se ele vai esticar! Deixa eu ver! Ele estica do mesmo jeito! Olha aqui! Acho que essa cola aqui é só pra ele ficar mais forte, sabe? Mais duro! Aham! Que engraçado! E vencemos o desafio do boneco que nunca arrebenta! É porque não testaram com o Lucas, né? Pois é! Eu já falei pra você que quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Aí quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! E aí quando eu fico desastrado, o que eu faço, Luiz? Besteirinhas! E esse boneco aqui é próprio pra brincar assim, pra gente tentar arrebentar ele! É um brinquedo lá dos Estados Unidos, muito legal! E eu venci o desafio! E acabei com a curiosidade de todo mundo de saber o que vem dentro dele, né, Luiz? Aham! É uma cola, olha só que cola esquisita! Parece super bom! É super bom, né, Luiz? O meu dedo não estica! Luiz, não sai! Não tá saindo do meu dedo, Luiz! Luiz, e agora? Luiz, não sai do meu dedo, Luiz! O que eu vou fazer, Luiz? Eu não tô conseguindo abrir minha mão, Luiz! Luiz, me ajuda! Eu tô algemado! Me ajuda, eu tô preso! Eu tô preso! Lucas, olha pro seu dedo, já saiu, ela não cola. Ué, não cola? É uma cola que não cola. Caramba, ela só estica muito, porque ela tem habilidade! E tem mais brinquedo, Luiz, cadê a panela? Tem a panela, aqui, olha. Agora, como é que funciona essa panela? Tem a carne aí pra gente testar? Que esquisito, né, Luiz? O que você falou que isso aqui era? Eu acho que é pra fazer bolinha de sabão, Luiz. Bolinha de sabão? Tu nunca brincou com isso, Lucas? Não, isso aqui não é pra fazer bolinha de sabão. Então testa aqui. Vou testar, te mostrar como é que vai fazer bolinha de sabão com o negócio de panela, tá doido? Ih, é da Frozen! Aham! Que legal! Eu tô pensando em você. Impossível isso aqui fazer bolinha de sabão, Luiz. Impossível, olha. Como é que vai fazer bolinha de sabão com isso aqui? Deixa eu ver. Mexe agora. Claro que não vai fazer. Uou! Pega assim, ó. Isso aqui nunca vai fazer bolinha de sabão. Tá doido? Você pega isso aqui, ó. Pra fazer feijão, pra fazer... Eita, o que que é isso? Tá chovendo aqui, Luiz? Não, Lucas. É bolha. Tu viu que tá chovendo aqui? Tá tudo molhado aqui. O que que tá acontecendo? Ô, Lucas, é bolha de sabão. Bolha de sabão? Sim. Uou! Olha isso, Luiz! Olha isso, Luiz! Eu tô me afogando, Luiz! Luiz, me ajuda. Eu tô me afogando. Eu tô me afogando. O que você é afogando aqui? Você tá no quarto de brinquedo. Claro que eu não tô me afogando, Luiz. Sabe por quê? Hã? Porque eu sou uma foca aqui, ó. Eu não me afogo nunca. Isso aqui tá parecendo que faz bolha de sabão, Luiz. Aham, te disse. Liga. Me disse. Te disse, sim. Claro que não. Desde o começo eu já sabia que isso aqui fazia um monte de bolinha de sabão. E você tava falando que isso aqui fazia feijão. Nunca vi disso. Feijão? Uou! Olha isso, Luiz. Caramba, faz um monte de bolha. Que linda! Dá pra fazer uma bolha gigante, será? Uou! Olha isso, Luiz! Olha o tamanho dessa aqui! Tá me atacando, ela tá me atacando! Olha isso, Luiz. Uou! Que incrível! Será que faz uma maior ainda? Será? Um, dois, três e... Uou! Olha o tamanho dessa, Luiz! Uou! Que brinquedo legal! Vamos estourar? Vamos! Um, dois, três e... Tom, 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 Já estourou. Acho que eu me molhei todo. E agora o último presente de todos. Aqui tá dizendo, Luiz, olha só. Livro de colorir. Tá lendo aqui? Livro de colorir. Do super-homem, do Lanterna Verde, do Batman, do Flash. Agora isso aqui não tá parecendo ser um livro, não. Será? Tá parecendo ser um cobertor. Meu Deus! Que isso, gente? É um pano. É um pano? É pra limpar a bolha de sabão, olha, que sujou tudo. Não, Lucas! Claro que é, Luiz. Fui enganado. Será? Fui enganado, Luiz! Aqui tava dizendo que era um livro de colorir. Mas isso aqui não é um livro de colorir. Isso aqui é um travesseiro. Cadê, Lucas? Peraí, pinte. Tá escrito aqui, ó. Pra pintar, lavar e pintar de novo. Uou! Não entendi. Lê de novo, Lucas. Lê de novo. Aqui tá dizendo pra pintar. Então vamos pintar. Vou pintar. Deixa eu ver quem que eu vou pintar. Hum, não vou pintar o super-homem aqui, ó. O super-homem, ele é bem bonitão, olha. É verde, não é a camisa dele? Ô, Lucas... Vixe, não é verde, não. Não, não é verde, não. É azul. Mas o meu agora vai ser verde. É verde? Agora vai ser verde, ó. Pintei a camisa dele aqui. Aí vou pintar, sabe o quê? Ah? Capa dele de azul. Também não é azul. Não tem problema, Luiz, porque aqui o brinquedo tá falando que é só lavar isso aqui que vai sair. Ah, será? Vamos ver. A gente vai e pinta de novo. Eu não acho que isso vai dar certo, não, Luiz. Será que vai dar certo? Com certeza não. Como é que pode lavar o negócio e vai dar pra pintar de novo? Vamos fazer outra besteirinha? O que é? O negócio não falou que era só lavar? Então vamos pintar de várias cores diferentes o negócio aqui assim, olha. Pinta de vermelho, Lucas. Pinta assim, olha. Vou pintar de azul também, ó. Passar o azul assim, ó. Tá lindo. Tá ficando bonita a pintura, não tá? Aqui não. Olha o verde aqui, ó. Porque isso aqui é uma arte, olha. Que bonito que tá ficando, não é? E agora, Lucas? E agora eu vou torcer muito pra quando eu lavar isso aqui sair. Por que não sair? O super-homem até que tava ficando bonito, né? Se não sair, eu perdi meu brinquedo, Luiz. Só isso. Eu perdi o livro. Mas aqui tá falando pra lavar, olha. Mas pera aí. Se a gente lavar o livro, o livro vai estragar. Porque ele é feito de papel. Ô, Lucas. E agora, Luiz? Eu não vou lavar o meu livro. Ô, Lucas, ele não é feito de papel. Ué, o livro não é feito de papel? Mexe nesses aí. Tô mexendo. Não é de papel, é de tecido. Claro que não, Luiz. É de papel, olha. Tá até branco aqui o papel, olha. Tá vendo? Isso aqui é de papel, ó. Ô, Lucas, ele é um tecido. Tem certeza? Tenta rasgar. É melhor não tentar rasgar, não. Porque vai que eu consigo, né? Melhor não conseguir, não. Eu acho que isso aqui é um livro de pano, Luiz. É um livro feito de pano. E agora, vamos tentar lavar? Vamos. Dá esse balde aqui, Luiz. Deixa eu colocar na água aqui, ó. E torcer muito. Vamos torcer muito pra sair. Porque se não sair, Luiz, eu vou perder o meu livro, não é? E sabe quem te deu esse daí? Hã? Sua mãe. Ela me deu pra eu poder, pra eu poder pintar e brincar, porque ela sabe que eu gosto de colorir. Hã? Deixa eu lavar bem aqui. E agora vamos torcer, Luiz. Vamos torcer pra sair tudo. Difícil lavar isso. Hã? Sabe por que é o mais legal de brincar com isso? Hã? Porque além de brincar com o brinquedo, a gente brinca de se molhar todo. A gente brinca de se molhar todo. Ô, Lucas, você molhou todo o quarto de brinquedo. É que o tapete estava sujo, Luiz. Hã? E ele estava precisando limpar aqui ele um pouquinho, entendeu? Eu estava achando que era vídeo de piscina. Está sentindo esse cheiro? Que cheiro? Tem alguém fedendo aqui. Alguém está precisando de um banho, Luiz. Ô, Lucas, você tomou banho? Então, depois desse vídeo, vai ter que tomar banho. Tá bom, mas alguém vai tomar um banho agora. Não, Lucas. Vai, um, dois, três e... Choco! Ele está todo sujo, olha. Aí tem que dar um banho nele, olha. Tem que lavar bem a juba dele aqui, ó. Está vendo? Esfrega bem a juba do Choco aqui assim. Está gostando de brincar de papai e filhinho dando banho? Estou, Luiz. Só que o único problema é que eu vou ter que limpar tudo agora, quando acabar o vídeo. Mas está ficando bonitinho, olha. Pronto, Choco. Toma um banho bem bonito. Olha o escorrega. Será que agora vai escorregar mais ainda? Porque tem sabão. Então, com certeza vai. Um, dois, três e... Lá vou eu! Escorrega muito, Luiz. É muito legal. Lá vou eu! E chegou a hora de ver se o livro realmente ficou limpo. Preparado, Luiz? Não. Nem eu. Um, dois, três e... Uou! Ficou limpo, Luiz. O super homem que eu pintei de verde. Ele está branco. Ô, Lucas. Então tem que pintar de novo. Ô, Lucas. E você bruxaria? Será que tem Harry Potter aqui? Sim, deve ser. Olha só, ele estava tudo rabiscado aqui, tudo sujo. Olha como é que ficou. Mostra uma foto de como que estava. E agora olha como é que está aqui. Luiz. Luiz. Eu sou o Harry Potter. Será? Eu sou o Harry Potter, com certeza. Adorei os meus presentes. E com certeza esse daqui foi o mais legal de todos. E esse aqui é o meu preferido. Sabe por quê, Luiz? Porque quando você pinta errado e borra o desenho, é só você lavar e pintar de novo. Dá para fazer um monte de coisa legal. Agora imagina um livro desse gigante. Uou. Porque aqui só tem três desenhos, está vendo? Aí vai ter que lavar na piscina. É verdade. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal agora para você receber todos os meus vídeos. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias, sete horas da noite, para alegrar o seu dia. Eu adorei conseguir completar o desafio do brinquedo que nunca arrebenta. Porque a gente conseguiu arrebentar e ver como que ele é por dentro, não foi, Luiz? E foi muito legal porque a gente descobriu o que que tem aqui dentro pela primeira vez na internet. Descobrimos que o brinquedo é feito de gel. Como é que pode, né, Luiz? Ele ser tão resistente. Cadê o grande? Será que está aqui? Ele estava aqui. Eu acho que ele está por aqui, Luiz. Me ajuda a procurar aqui. Ah, ele está aqui embaixo do pin. Espera aí. Olha só, Luiz. Lembra dele? Que saudade. Vamos tentar arrebentar ele também. Esse é impossível. Comenta aqui embaixo qual foi o seu presente preferido e mostra esse vídeo para todos os seus amigos. Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo. Valeu! Eu vou tentar mais uma vez, Luiz. Vai. Uou, 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 consegui, consegui. Nossa, é impossível. Hahaha. Uou, 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 uou Obrigado.